Aos menino, aqui é o Jânio Amaral e aqui é o Donizete, lembrando aqui do nosso tempo de infância, tempo onde nós escutávamos o Vida Vaca, o berrado boi, o cantar do galo, o cantar dos pássaros, né Doni? É isso aí Jânio, chega a correr água do sol e rapaz, ô tempo bom. Rapaz, pega a viola aí, vamos tocar uma moda boa pra esse povo? Vamos mandar rasqueado pra esse povo? Eu nasci no meio do mato, sou um caipiranato, sou feliz por ser pião Vivia no meio da roça, meu transporte era carroça, o companheiro, um violão Lembro da velha igrejinha, que nem energia tinha, só a luz do lampião Minha infância foi tão boa, às vezes eu choro à toa me lembrando do sertão Lembro da velha tapeira onde eu olhava da janela, papai colhendo feijão Ao chegar o meio dia, para nossa alegria, e ambos no Ribeirão Mas que vida era aquela, eu não posso esquecer Era um pobre trondondo do farturão, que eu vou falar pro cê Que o wi-fi que nada, lá não tinha isso não Mas saúde de ferro, paz, tranquilidade Só encontrei no sertão Quando era de madrugada, a mamãe já tava acordada fazendo sua oração Lá fora a lua prateada ao longe iluminava todo aquele estradão Era uma alegria só, quando ouvia o jaó Cantando lá no boqueirão Lembro da velha ponteira onde escutava a noite inteira o canto do urutão O arroz lá no paió, atraía o chororó pra cantar lá no meu quintal Ai meu Deus, mas que trembão Ouvir o iambustitão Cantando lá no meu sertão Mas que vida era aquela, que eu não posso esquecer Era um pobretão, dono do farturão, que eu vou falar pro cê Que o wi-fi que nada, lá não tinha isso não Mas saúde de ferro, paz, tranquilidade Só encontrei no sertão Aô, modão! Rapaz, mas que lembrança boa, hein, Doni? Essa moda vai pegar Menino, já pegou! Você também pode colocar Lembrança boa, hein, Doni? Ela já pegou no seu lugar O que é que ela tem? Obrigado.